O Salmo 144, verso 3, contém uma das perguntas mais profundas do Evangelho. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Sabe, a Bíblia vai na contramão dos livros modernos de autoajuda, enquanto que muitas obras se dedicam a falar da importância que o homem tem, do valor que o ser humano possui, do poder que cada um carrega dentro de si, a Bíblia mostra insistentemente nossa pequenez e insignificância. Sim, a Bíblia quer te convencer que você é pequeno, que você é transitório e que sua vida é extremamente frágil. Ouça o verso 4 deste Salmo que diz, Sabe por que o primeiro passo da obra do Evangelho é mostrar sua enorme pecaminosidade? É que só procura remédio quem tem a plena consciência de sua enfermidade. Só vai em busca de ajuda quem realmente se sente necessitado. E o problema é que a famosa autoajuda contemporânea tem distribuído uma espécie de placebo psicológico, fazendo com que multidões acreditem que são gigantes e que dentro de si existe alguma espécie de poder. Mas a realidade é que não existe. Somos frágeis. Extremamente frágeis. Você pode tentar. Eu já tentei. Mas no fim descobri que dentro de mim só há escuridão. Minhas forças não me levam para cima e meus desejos só me conduzem para o mal. Assim, se você já descobriu que sozinho não dá, então está na hora de se render aos pés daquele que pode fazer por você e em você aquilo que você sozinho jamais poderá fazer. É por isso que o Salmo 144 conclui afirmando enfaticamente, Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.